Bruna Tomazelli contou com exclusividade ao canal sobre a sua temporada de estreia na W Series. Confere mais no vídeo a seguir. Pra quem não me conhece, eu sou Natália da Vivo e esse é o Elas na Pista. E aí pessoal, tudo bom com vocês? Bruna Tomazelli foi a representante brasileira na temporada 2021 da W Series, a segunda da história da categoria exclusivamente feminina. A competidora de 24 anos e nascida em Kaibi, defendeu as cores da Veloce Racing e foi companheira de ninguém menos que a Jamie Chadwick, a única campeã e bicampeã da categoria. Em 2019, Jamie conseguiu o primeiro título e em 2021 conquistou o seu segundo caneco. A Bruna teve uma temporada de altos e baixos, como ela comentou no vídeo que vocês vão assistir a seguir. E ela teve duas corridas em que pontuou das oito etapas disputadas. O melhor resultado dela foi uma quinta colocação na segunda corrida lá no Red Bull Ring na Áustria, a segunda etapa da temporada. E ela terminou o ano na décima quinta colocação final com 12 pontos conquistados. Infelizmente, com esse resultado ela não conseguiu se classificar para a temporada que vem, né? Em 2022 conseguiu a classificação automática, mas ela fez uma grande temporada, ela teve sim bons resultados e bons desempenhos. Bom, ela comentou um pouquinho sobre como foi o seu ano na categoria, que foi um ano complicado de adaptação e de muito aprendizado. Mas melhor do que eu falar, vou deixar que ela explique aí no vídeo a seguir. Depois, não esquece de comentar aqui embaixo o que vocês acharam, não esquece de deixar o seu joinha para ajudar o vídeo e ajudar elas na pista. Compartilha com seus amigos e se você quiser conteúdo exclusivo das Mulheres no Esporte ao Motor, já sabe, né? É só entrar no meu perfil, tem um botãozinho aqui escrito Seja Membro com duas mensalidades diferentes e você vê qual melhor se encaixa para você. Bom, pessoal, por hoje é só. Confere aí o vídeo da Bruna. Bom, eu acho que a minha temporada foi uma temporada bastante aprendizada, foi uma temporada complicada porque eu não conhecia as pistas e nós tínhamos pouco tempo de pista, 30 minutos só de treino e classificação. Então, acho que eu fui prejudicada um pouco nisso, mas com certeza foi uma temporada incrível que eu aprendi muito, gostei muito de estar participando. Meu primeiro ano correndo junto no mesmo fim de semana que a Fórmula 1 e todas as nossas oito etapas foram com a Fórmula 1. Então, foi muito bacana, com certeza muito aprendizado em todas as pistas novas, muito aprendizado com o carro. Consegui também evoluir muito do começo até o fim da temporada e esperar agora para ver. E se Deus quiser, ano que vem, se tiver a oportunidade de competir de novo no W Series, já conhecendo mais, com certeza espero uma temporada bem melhor.